Senhoras e senhores, é o seguinte, a nossa busca continua. Tá todo mundo procurando a bonequinha que nasce da Sunny, principalmente a ultra rara boneca diamante. Exatamente, primeiro porque é muito divertido plantar a boneca, regar, fazer todo aquele processo pra ela nascer e também porque a boneca ultra rara diamante tem um diamante de verdade na tiara. Exatamente, então já vai deixando o seu like aqui nesse vídeo que hoje a gente vai fazer o desafio trava-línguas pra ganhar os nossos vasos de Awesome Blossoms e quem sabe achar a boneca ultra rara. É verdade, são 3 mil Awesome... Awesome... Awesome Blossoms. São 3 mil Awesome Blossoms de diamante no mundo inteiro e apenas 60 Awesome Blossoms de diamante aqui no Brasil. Mas eu tô confiante, eu acho que hoje sai. Eu também acho, eu não sei não, tô sentindo assim que o desafio de hoje eu vou ganhar, né? Será? É trava-língua, né? Olha, eu tô achando esse nome muito difícil, eu acho que a gente pode abreviar, pode deixar mais fácil. Boneca que nasce da Sunny. Fechou, perfeito, melhor ainda. Então vamos lá pro desafio. Bom, e o desafio vai funcionar mais ou menos assim. Cada um vai ter 3 chances de falar cada trava-língua e quem falar primeiro sem travar leva um vasinho de Awesome Blossoms. A gente tem 3 trava-línguas aqui nessa caixinha, a gente vai sortear e ver no que vai dar, né? Então, bora. Pedra, papel, tesoura. Ah, você ganhou, vai. Ah, ganhei. Vou pegar uma aqui, vamos ver, vamos ver. O trava-língua é esse aqui. Vamos tentar. Sem ler e 3 vezes. 6 Awesome Blossoms saem de 6 vasos. 6 Awesome Blossoms saem de 6 vasos. 6 Awesome Blossoms saem de 6 vasos. Foi bom. Foi bom, foi ótimo. Uh, ganhei um vasinho. Ganhei um vasinho. Então, separando esse aqui já é meu. Pode ir sobre isso. Vamos lá, minha vez. Deixa eu pegar esse aqui. Bom, o trava-língua é... Eu vou ler então, rápido e sem ler. Achei a Awesome Blossoms no bolso da blusa. Achei a Awesome Blossoms no bolso da blusa. Achei a Awesome Blossoms no bolso da blusa. Já errei. Achei a Awesome Blossoms no bolso da blusa. Achei a Awesome Blossoms no bolso da blusa. Achei a Awesome Blossoms no bolso da blusa. Olha, tecnicamente isso aqui não, mas eu achei muito devagar ainda. Ainda? Ainda, lógico. Foi super rápido. Ah, então vamos mais rápido, peraí. Achei a Awesome Blossoms no bolso da blusa. Achei a Awesome Blossoms no bolso da blusa. Achei a Awesome Blossoms na bolsa da blusa. Na bolsa da blusa. Vou na bolsa da blusa. Não, mais uma chance, vai. Achei a Awesome Blossoms no bolso da blusa. Achei a Awesome Blossoms no bolso da blusa. Achei a Awesome Blossoms no bolso da blusa. Agora foi. Agora foi. Esse que tava difícil. Eu vou deixar a minha aqui na frente. O último, eu começo. O Trava Língua é... Tá. Nós da Awesome Blossoms somos flores awesome. Nós da Awesome Blossoms somos flores awesome. Nós da Awesome Blossoms somos flores awesome. Foi. Foi. Lógico que foi. E mais um vazinho. A gente decidiu dar mais uma chance pra nós dois. Pra gente ganhar todos esses vazinhos aqui. Então o Léo começa. Então vamos lá. Essa foi. Vou deixar aqui mais uma aqui do ladinho. Achei a Awesome Blossoms no bolso da blusa. Achei a Awesome Blossoms na bolsa. Na bolsa. De novo. Achei a Awesome Blossoms no bolso da blusa. Achei a Awesome Blossoms no bolso da blusa. Achei a Awesome Blossoms no bolso da blusa. Ó, eu fui bem nessa. Pode falar. Foi. Foi bem nessa. Então vou deixar a minha aqui do ladinho. Aí, deu certo. Deu certinho. Então foi. Foi. Bom, eu quero muito achar rara. Então vamos abrir logo, já que a gente já tá empatado. Então ó, esse aqui pode ficar com você. E esse fica com você. Pronto. Bom, então vamos começar? Vamos. Vou colocar as minhas três restantes aqui do ladinho. Vou passar isso aqui pra cá também. Aí aqui temos o nosso copinho. Vamos tirar aqui. Assim. E agora dá pra tirar todas as partezinhas que tem dentro. Temos os adesivos, o guia do colecionador. Vamos deixar aqui do ladinho. E a nossa sementinha da Awesome Blossoms. Aqui a gente tem que tirar essa parte de cima. Que lacra também essa embalagem. E tem aqui essa partezinha vermelha. Que você tem que... Você puxa. Pronto. Então antes de começar o processo pra florescer a Awesome Blossoms. A gente tira essa partezinha de fora da embalagem. Que ela vai ficar com um fundo bem legal, bem bonito. Bem colorido. Olha que legal. Pra decorar fica muito lindo. Pra decorar, exatamente. E aí o primeiro passo pra poder florescer a Awesome Blossoms. Colocar a sementinha dentro do vazinho. Agora a gente pega a areia mágica. E é só colocar dentro do vazinho agora. E agora a gente tem que pegar um copinho de água. E temos que colocar três vezes essa folhinha na Awesome Blossom pra ela poder florescer. E agora é só esperar. E o mais legal é, quanto mais rara, mais tempo ela demora pra florescer. Então eu quero que a minha demore bastante. Tomara que demore. Se demorar bastante a gente já sabe que ela é a ultra rara diamante. Será? Será? Não sai daí. Espera aí. Olha só. Nasceu. Não, calma. Calma, calma. Calma, calma que eu tô achando alguma coisa estranha aqui. Vamos dar uma analisadinha? Ela tem uma tiara. Tem uma tiara. Ela é toda brilhante, assim, com glitter. E... A gente conseguiu. A gente conseguiu a boneca rara diamante. Mas isso aqui não é o guia do colecionador? Não, e eu achando que isso aqui era o guia do colecionador e a verdade tá escrito aqui. Parabéns, boneca diamante. Essa aqui é a número 2413 de 3000. Ela vem com essa... Com esse guia do colecionador diferenciado. E também com o número de série dela. Olha, eu falei. Uma dá 60. E outra... Uma dá 60. Na primeira do vídeo a gente conseguiu. Eu falei que hoje era o dia. Você falou. Eu falei, eu tinha certeza. Meu pressentimento não falha. E vocês estão aqui presenciando esse momento histórico no canal. Como vocês podem ver, ela tem esse diamante na tiara. E ela é muito legal. Uma tiara bem brilhante, bem bonita. Bem bonita mesmo. Então agora, sem perder muito tempo, a gente vai tirar ela daqui da sementinha. E colocar na casinha. E colocar na caminha, na casinha. Bom, tirei ela daqui. E olha que sensacional. A roupinha dela é toda. A boneca diamante. Bom, agora é minha vez de abrir. Eu vou pegar esse vasinho aqui. Colocar esse daqui pro lado. Então como o Léo já explicou pra vocês, é super fácil. É só destacar essa parte aqui rapidinho. Ele gira aqui. Abre. Essa parte de cima que é a cúpula. Nossa terra mágica aqui. E a folhinha que vai servir como medidor e depois como caminha pra alçamblossom. Aqui a gente tem as florzinhas e tal. Então aqui, a sementinha. Só tirar essa partezinha vermelha aqui. Coloca no vasinho. Abre a terrinha mágica. É super fácil e super divertido de fazer esse processo. E agora, a nossa folhinha, a gente vai pegar três medidas. Não aguardo. Pra nossa alçamblossom nascer. Ó, tô demorando. Eu acho que não é comum, hein? Vai que é uma ultra... Não, ultra rara. Aí, nasceu. Me dá um susto na hora. Vamos ver qual que ela é. Olha que fofa! Ela é azul. Então, achando aqui no guia do colecionador, a gente viu que a família dela é sweet chic. E ela não é rara nem nada, mas... Ela é uma comum, mas vai aumentar nessa coleção. Vamos tirar ela da sementinha aqui. Prontinho. Eu amei ela. É muito linda. Ela é toda azulzinha. Ela é roxa, azul. Tem esse degradê no cabelo dela. Então, vamos pra mais uma? Vamos. É muito legal abrir. Não tem como. A gente tem que abrir todas, né? Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Olha que fofa. Vou mostrar ela pra vocês. Olha que gracinha. Ela tem esse lacinho laranja aqui. E eu já tô super curiosa pra ver qual ela é. Ela é da família So Wild. E aqui tá ela, ó. Então, vamos abrir a próxima juntos? Vamos. Vamos lá, então. Colocar ela aqui do ladinho. Vamos tirar aqui o lacre da embalagem. Oba! Duas. E três. Agora minha vez. Agora vamos esperar. Nossa, já? Nossa, nasceu rápido mesmo. Olha que linda. O cabelo dela, ele é cheio de glitter e ele é todo arco-íris, assim. Vou tirar ela daqui pra vocês verem. Aí, nasceu. Deixa eu tirar ela aqui da sementinha. Deixa eu tentar achar ela. Achei! Ela é rara! Sério? Deixa eu ver. Eu tirei uma rara! Aqui, ó. Olha, é verdade. Ela é rara mesmo. Deixa eu ver a minha. Ela é da família... Imagina se a minha for rara. A minha é comum. Mas ela é muito linda do mesmo jeito. Então vamos abrir a próxima. Vamos lá. E sabe o que é muito legal também? Que ela tem cheirinho. É verdade. Olha que legal. Essa aqui tem um cheirinho meio doce. Quando ela nasce assim, fica muito gostoso o cheirinho dela. Todo sentimento aqui também. Olha, a minha tá demorando, hein? A minha... A minha... Aí, chegou. Nasceu a sua também. A minha é comum. Deixa eu ver a minha. E a sua comum também. A nossa coleção já tá bem grande, mas acho que a de hoje é a mais especial, porque a gente tirou uma rara e a gente tirou uma ultra rara diamante. Exatamente. Que coleção incrível e que surpresa incrível foi tirar ela aqui com vocês. Então deixem nos comentários se você já tirou uma rara. Uma super rara. Uma diamante, quem sabe, né? Exatamente. Já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. É isso aí. Aqui no canal da Sani. Beijão. Tchau.